Olá, olá internautas, seguidores da PVP TV Eu estou aqui com o senhor Paulo Caú Aqui do distrito de Iacaú Litoral Sul da Paraíba, cidade de Pitibor Senhor Paulo, há quanto tempo o senhor já está pescando? Rapaz... O senhor vive da pesca, né? Não, eu vivo da pesca, trabalho de empreendedor Ah, o senhor é profissional da área? É, em São Paulo eu trabalhei de empreendedor O senhor está há quanto tempo pescando? Ah, negócio de... Dormeio Dormeio, né? É, dormeio É aposentado e pesca para ajudar na renda, né? Para comer também, né? É, para comer Certo Bom, o senhor Paulo, e... Comer da família Como é que é aí a pegada do marisco? Explica aí para a gente É assim, é O senhor pega com a mão no cabelo É, pega com a mão, nunca não posso puxar de cima não Sei Aí o senhor já pegou, mostra aqui por gentileza Que o senhor já conseguiu pegar aqui Aqui dá aproximadamente... Aqui dá quase 300 gramas 300 gramas A gente observa que tem outro crustáceo, amor Não, isso aqui a gente dá Isso aqui a gente dá Isso aí é o que isso daí? Isso aí é gatapu Gatapu o nome é quem? É Certo Isso aí a gente dá E qual o melhor horário para pegar o marisco? Ah, é a maré vai que vai... Vai ficando cedo, vai ficando tarde Ela quebra ali, a pessoa não vem Só que vem... É um crustázeiro Sim Porque fica fundo, sabe? E a gente cavala assim no chão Não pode vir com ela cheia O crustázeiro vem Pela ali tudo Hoje não Porque hoje é o tamanho Tá montado, né? Sim E aí, o senhor passa quanto tempo assim pescando? Quantas horas? Ah, passa aqui umas duas horas É abaixado aí, com a mão no chão, né? E a coluna, dói muito, senhor? Eu tenho desvido na coluna Fui tudo no exame Eita Tu faz com a pessoa, eu passei 18 Porque eu caí de moto, sabe? Ah, entendi Foi no... Foi um acidente de moto, né? Foi um acidente de moto, né? Aqui nas imagens a gente pode observar Que tem um cordão aqui amarrado na sua cintura Como é que é isso aí? Explica pra gente O que é que é isso aí? Sim, desse cordão Aqui é pra puxar essa coisa aí Mostra pra gente aí Puxa aí, por gentileza Pra gente mostrar pros nossos internautas, seguidores É como se fosse uma jangadinha, né? O senhor coloca o marisco aqui, né? O senhor pode puxar aí, por gentileza? Pode puxar ela aqui, o cordão Pra gente tentar mostrar aqui Pra puxar aqui, pessoal Aqui ele... É como se fosse uma jangada, né? Ele coloca aqui os mariscos, né? Pode até encher, né? Aí o senhor não carrega o peso Vai no isopor, né? Não tem condição de encher não, né? Não dá pra encher não Nem no amanhã pescando A maré já enche Ah, entendi Agora o puxar zero é Ah, entendi Você vê no meio de semana Você... O puxar zero tem que pegar 15, 20 quilos de marisco Ah, entendi É, agora a gente aqui pega pra comer Então, seu Paulo, né? A gente agradece aí o seu depoimento, viu? Tá certo Muito obrigado aí Paulo Caú e cheguei aqui com 4 anos Já entrei com 65 Cheguei pra morar aqui Não existia, né? Essa praia era lá embaixo Ali... Ali era um canal Eu pescava Daquilo que eu tava ali Eu pescava na beira do curral No caso, que chamava Curral Senhorinho É, o quadro cheio aí não alcançou não Se eu tenho gente Então, 65 anos Muito obrigado, viu? Pela sua colaboração aqui, viu? Quer dizer, não tem problema A respeitar não, né? Tem não, tem não Tá tudo de bem aí Graças a Deus E aqui encontramos também O senhor Van Dilson Ele que é da cidade de Caporã Aqui do litoral sul da Paraíba Senhor Van Dilson, seja bem-vindo aqui A PVP TV E esse método de pegar o marisco é diferente Como é que é esse? Esse método aqui Não sei se é, mas Tem que parar a areia Tem que parar a areia Tem que parar a areia Esse método aqui Foi desenvolvido aqui pelos pescadores aqui Essa técnica Pelos pescadores aqui de Acaú Porque existe dois métodos Um dos primeiros métodos Que é o tradicional É esse aí A mão, né? O tato, né? É que consegue tocar no molusco e Separar Mas aqui Essa técnica aqui Ele vem junto com o cascalho Aí a gente pesca ele Aqui nessa reivinha aqui Junto com esse caderno aqui, né? Coloca aqui Aqui, ó Pronto Aí aqui Ela já faz a separação O cascalho do molusco O cascalho do molusco, né? Que é o marisco Porque aqui consegue pegar com... A porção é maior Consegue pegar mais, né? É Agora ela já tá limpando aqui Ela tá limpando Ela tá limpando É sua mãe, né? É sua mãe, né? Ela é parente, é prima minha Sua prima, né? Prima Tudo bom? Qual é o seu nome? Noeme Noeme é de Caporã também? É, eu sou de Caporã Aí tá veneno e andando aqui É, eu vim passar o dia por aí Aí veio dar uma pescada, né? Muito bem Muito bem, muito bem Aí no caso aqui A gente não somos pescadores profissionais Que pegam o marisco pra vender, né? Pra viver na pesca Nós somos apenas um... É... É só consumo próprio É esporte Eu tô entendendo Aí essa técnica usa um gadanho Um cabo de madeira, né? É, aqui é uns pregos Aqui é uma arte de ferro, né? Tá entendendo que aí soldou uns pregos Tem um gereré, né? É, tipo tipo é Um pincelzinho, né? Tá entendendo? Aí os mariscos Quando vai passando na terra Aí ele vai pegando aqui A areia passa E o marisco fica aqui na redinha Tá entendendo? Na realidade É... É uma técnica que... Ela não é apropriada Mas aqui a gente faz a separação Do marisco maior Pra o consumo E o marisco pequeno a gente joga A gente solta, né? Solta, é solto, é devolvido É, devolvido lá Porque aqui Ele vê que o espaço é pequeno Ele arrasta o marisco pequeno Mas é aconselhável Que a gente aqui faça uma triagem Tá entendendo? Pede o marisco Que é apropriado para o consumo E os pequenos soltem Tá entendendo? Tá entendendo? Isso é o que nós aconselhamos Porque nós temos que preservar Para que o nosso futuro É... Nossos netos É verdade Nossos filhos venham a discutir Preservar o meio ambiente também Exatamente Exatamente Esse é o nosso dilema Tá entendendo? É verdade Preparar o nosso meio ambiente Cuidado para que a próxima geração Venha também desfrutar dessas Aí tem uma corda aí na cintura Presa na cintura Pra puxar, né? É, a técnica dessa corda É porque... Aqui a gente vai Faz... Verte aqui assim Porque... Pra você não fazer um esforço Tô entendendo? Aí aqui você não faz força nenhuma aqui, ó É uma técnica Que essa aqui a gente vai Andrando aqui E vai arrastando Tá entendendo? Aí não vai fazer esforço nenhum Tô entendendo? Aí até pra... Pra dar ergonomia Porque se não fosse essa corda aqui Eu ia puxar assim, ó Aí eu ia forçar a minha cervical Tô entendendo? Aí o cara foi do gênio Que ele desenvolveu aqui essa técnica Essa aqui na minha É do primo meu Chamado Leonardo, pescador Também de lá de Caporó É daqui de Acaú? Não, corrigindo Nós somos daqui de Acaú Sim Eu sou daqui de Acaú Agora o pessoal Sou da minha família Aí vinha pra aqui No caso a família é de Caporó Ah, entendi Eu sou daqui de Acaú Muito bem Muito bem Aí... É dessa forma que... É isso aí Que nós fazemos essa separação Do... Do... Do cascalho E o marisco Que não é Apropriado para o consumo A gente faz ali Muito bem Mas aqui Cata tudo Muito obrigado aí Viu um pouco Com as imagens aí É isso aí Vamos embora Registrando aí Fimando A pesca do marisco Aqui No litoral sul da Paraíba Precisamente Em Acaú Na pontinha aqui Acaú Litoral sul Pitbull Paraíba Brasil Vamos embora Vamos embora aqui Você que está assistindo Esse vinho Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar Tive as notificações Arroba TV Acessar também O nosso portal www.tvpe.tv Tiago Souza Diretamente aqui Do Pitbull Acaú Paraíba Para mais uma pesca Marisco O marisco Acaú 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 Obrigado.